Bora! Tuma Ura! Tuma Ura! Não foi quando você me abraçou E eu senti que ali virou amor Quem foi lá na banheira de espuma Foi quando carinhosamente olhou no fundo dos meus olhos DJ no Carpite Por favor toma uma E cê me ganhou na hora Mas já vejo a gente no altar Saindo de lá e indo direto o bar E que cê me ganhou na hora Ah, 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 ah Já vejo a gente no altar Saindo de lá e indo direto o bar Toma uma E cê me ganhou na hora Ah, 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 ah Já vejo a gente no altar Saindo de lá e indo direto o bar DJ no Carpite Fora! Tuma Ura! Com licenhe o bar animentar E aí Com licenhe o bar Me dá uma Tuma Ura! Com licenhe o bar Saindo de lá e indo direto o bar Que tá parte tamода E só toma você Em stencillers Agressa